Olá, eu sou a Manuela César do Colher de Chá Noivas e também do Colher de Chá Books. Aqui é o nosso clube de leitura. Nós vamos pesquisar e entender e conhecer autoras mulheres que foram e ainda são importantes na construção do posicionamento feminino na sociedade. Mulheres como Jane Austen, que abriram caminho numa época em que a maioria das outras mulheres mal tinham acesso à escolaridade, não podiam trabalhar, elas foram corajosas e publicaram livros, às vezes anonimamente, às vezes usando o pseudônimo masculino, para passar adiante suas histórias e mais do que isso, os seus olhares de questionar a realidade daquela época. E questionaram tão bem que hoje, 200 anos depois, a gente continua lendo romances como Orgulho e Preconceito e se inspirando na coragem de personagens como Elizabeth Bennet. Então, aqui nós vamos ler Orgulho e Preconceito, Mulherzinhas, Emma, Jane Eyre, O Morro dos Ventos, o Ivante, uma série de livros que vão contar para a gente desse universo das mulheres do século XIX que foram corajosas e que fizeram as suas histórias e as suas escolhas. Então, sejam muito bem-vindas a essa viagem na literatura, que também é uma viagem na nossa história. Mulheres do século XIX que inspiram, seguem nos inspirando em pleno século XXI. Sejam muito bem-vindas ao Colher de Chá Box.